Cadê Zaza, cadê Zaza, saiu dizendo, vou ali, já volto já, mas não voltou, por quê, Por que será? Cadê Zaza, 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 cadê Zaza, saiu dizendo, vou ali, já volto já, mas não voltou, por quê, Por que será? Cadê Zaza, 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 sem ela vou vender o Bangalô, que tem tudo, mas não tem o seu amor, Sem ela, pra que serve geladeira, pra que ventilador, pergunte, ninguém diz onde ela está. Cadê Zaza, 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 cadê Zaza, saiu dizendo, vou ali, já volto já, mas não voltou, por quê, Por que será? Cadê Zaza, 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 zaza.